O que te chamou mais atenção nesses trechos da delação do Rony Lessa, Sérgio? Ótima pergunta, Gabi. Eu estava querendo falar um pouco sobre isso. Um ponto que me chamou a atenção é fundamental ali nessa... Foram trechos, como você me salientou, da delação do Lessa. A gente não teve acesso a toda a delação dele, então o noticiário da Globo mostrou trechos. Mas é um ponto específico em que o Lessa diz que... E diz isso com um... Você percebe que ele não está satisfeito com aquilo ali, ele diz que teve que devolver a arma usada no crime, que o Macalé disse que a arma frisou para ele, que a arma precisava voltar. E não diz também qual era o modelo da arma usada. Durante a conversa ali, na verdade, ele está prestando um depoimento a uma autoridade, e ele diz com uma certa rejeição à determinação de que ele deveria devolver aquela arma. E eu fiquei aqui pensando, por que você devolve uma arma que é usada num assassinato de uma vereadora e que acabou gerando tanta repercussão? Se a gente for voltar para trás, já se comprovou que a munição usada para matar a Marielle era uma munição do Estado, que foi comprada em 2006, era de um lote que foi para a Polícia Federal, acabou desviada. Não foi só usada na execução da Marielle, foi usada também em outros crimes, se não me engano até uma chacina em São Paulo. E agora a gente tem essa outra informação que vem do Assassino Confesso, dizendo que teve que devolver a arma. Vou fazer um recorte aqui só para lembrar, que se chegou a dizer que a arma, sabe-se que é um calibre 9mm, e que o Lessa pesquisou várias armas, mas especificamente ele pesquisou um modelo alemão, que é uma submetralhadora HK MP5. O BOP já usou esse tipo de armamento, e o BOP cedeu esse armamento em determinado período, cedeu e ficou sendo usado para fazer a segurança, pelas equipes de segurança, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde estava o conselheiro Domingos Brazão, e outras instituições. Então, assim, eu fiquei pensando, será que a arma que teve que ceder, que foi utilizada para matar a Marielle, não é uma arma patrimoniada, e que por isso teria que ser devolvida? Então, assim, já tem uma vereadora assassinada por um policial que foi formado pelo Estado, pelo nosso dinheiro, né, cidadão eleitor contribuinte do Rio de Janeiro, e a munição também desviada da Polícia Federal, e agora a gente tem essa possibilidade, quando o próprio assassino, confesso, diz que teve que devolver a arma. e agora a gente tem essa possibilidade,